Gente, esse prato, ele é tão facinho que eu nem mostrei, tipo, muita coisa. O que que eu fiz aqui? Comprei essas coxinhas de frango, né, porque vai ser frango dessa vez, e eu temperei. Eu gosto de colocar açafrão, pimenta, sal, limão, vinagre e que mais que eu coloquei? E alho, né, coloquei bastante alho também. Eu temperei essas coxinhas uns 30 minutos antes, tá, pra ela pegar o tempero. Daí depois eu só coloquei aqui na forma, forrei com papel manteiga pra não grudar na forma, tá, é bem mais prático depois pra você limpar a sua forma também. Forrei com papel manteiga, cortei umas, aqui eu acho que tem 3 batatinhas pequenininhas assim, e daí eu temperei essas batatinhas também, eu coloquei sal, pimenta e também coloquei um pouquinho de açafrão nelas. Coloquei papel alumínio, como é coxinha, na verdade você nem precisa pôr papel alumínio, mas eu gosto de pôr porque eu gosto de deixar ela bem assim... Ah, eu acho que fica mais molhadinha, sabe? Aí eu deixei 30 minutos com papel alumínio, forno 180 graus, tirei papel alumínio, deixei 20 minutos do forno 240 graus de um lado, virei, coloquei mais 240 graus por mais 20 minutos, tá? E daí ficou pronto, é só isso, não tem segredo. E daí a comida de hoje vai ser esse franguinho com batata e arroz, tá? Hoje eu não sei ainda se eu vou fazer salada, mas provavelmente não. Vamos fazer a janta de hoje. Hoje eu vou fazer um cupim com bacon, acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Gente, eu acabei de temperar o meu, mas eu aconselho vocês a deixar de um dia pro outro pra ele pegar bem o tempero, né? E no caso eu tô usando o cupim, mas se você quiser fazer com outra carne, não sei com que carne daria certo. Eu só faço com cupim isso daqui. Essa carne eu comprei em produtos brasileiros, tá? Em produtos japonês eu nunca vi carne desse tamanhão, assim. Então eu não sei se tem... Aqui onde eu moro eu nunca vi, né? Mas pode ser que tenha, tá? O que eu fiz? Eu temperei, né? Com os temperos que eu sempre uso. Cominho, sal, pimenta, colorau, limão, um pouquinho de vinagre. E eu fiz vários furos na carne, tá vendo? É meio esquisito de olhar, né? Não sei, em mim dá uma gastura. E eu enchi de bacon, tá? Eu comprei uns bacon grandão e eu coloquei vários bacon nele. Você pode colocar calabresa, você pode colocar cenoura, você pode colocar vagem. Tudo vai ficar uma delícia, tá? Então daí eu fiz isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou selar essa carne. Eu vou fazer ela na panela de pressão, tá? Eu vou selar essa carne na panela com um pouco de óleo. Antes de pôr na pressão, você dá uma seladinha pra ela segurar o caldo que tem dentro dela, né? O suco da carne que eles fazem. Eu coloquei uma cebola aqui e alho. Aí eu vou colocar um pouco de colorau. Eu não vou usar molho de tomate, tá? Eu vou usar colorau. E vou cobrir essa carne com alho. Vou deixar na panela de pressão uns 30 minutos. Gente, a carne ficou 40 minutos na pressão, tá? Aí, esse caldo aqui, ó. Você pode engrossar um pouco ele e jogar por cima, né? Eu vou cortar a carne e coloco aqui, daí eu jogo o molho por cima. Você pode engrossar ou não. E o que você não for usar, você pode guardar e fazer uma outra carne. Quando você fazer uma carne moída ou até mesmo uma carne de panela. O que você quer? Ah, já foi. Aí você pode usar também, tá? Não desperdício não, porque esse caldo deve estar com um sabor incrível. Gente, olha o que nós vamos comer hoje. Soborou. Olha o tanto de carne que ainda sobrou, gente. Quando eu falo pra vocês que aqui em casa a gente come pouquíssima carne, parece brincadeira, mas não é, gente. Olha, nós jantamos ontem, eu almocei hoje e ainda sobrou. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou desfiar essa carne e vou fazer aquele macarrão na panela de pressão, sabe? Só que ao invés de eu usar a carne moída, eu vou usar essa carne aí. Gente, ó, como ontem, vocês viram que eu falei pra vocês guardar um molho? Então, como ontem que eu pedi que tinha sobrado carne, eu já nem parei. Deixei aqui na panela mesmo. Aí, eu vou colocar essa carne pra cá e vou colocar o macarrão. Eu vou fazer com esse macarrão aqui, espaguete, porque eu pedi pro Luiz Henrique lá comprar e ele comprou errado. Então, eu vou ter que usar esse mesmo. Ó, aí agora que o macarrão ficou pronto, eu joguei creme de leite. Aproveitei a carne, né? Vamos. Joguei o creme de leite. Ih, a cara tá bem boa. Deu certo com esse aqui, ó. Eu achei que não ia dar não, mas acho que deu certo. Deu certo, tá bom? Você tá salva. Foi salvo pelo gol. Gente, vocês não vão acreditar. Nós já jantamos e eu esqueci de filmar jantar hoje. Mas eu não podia deixar de registrar onde é que eu cozinhei feijão, né, gente? Então, como vocês podem ver aqui, ó. Cozinhei um pouco a mais do permitido, né? Eu acho, pra mim, esse ponto aqui já tá muito cozido. Eu gosto dele um pouquinho mais firme. Eu cozinhei com um pouquinho de bacon, ó. E hoje, de comida, o que eu fiz? Eu tava com muita vontade de comer essa linguiçinha apimentada aqui que eu comprei nos produtos brasileiros. Então, como não dava pra dar pras crianças, né? Isso aqui foi o que sobrou, tá? Eu já coloquei aqui na panela pra poder guardar junto. Aí, pras crianças, eu fiz carne moída com berinjela, pimentão amarelo e tomate, tá? E eu não coloquei nenhum molho, nada, pra deixar uma coisa mais bem naturalzinha, assim. Então, daí tinha arroz, feijão e essa carne e eu comi linguiça. Só que ainda sobrou, eu fritei muita. E vocês viram, gente, eu faço uma bandejinha pequena, assim. Geralmente vem 300 gramas de carne moída. Só que como eu coloco outras coisas, rende. Então, você viu o tanto que sobrou? Dá pra eu almoçar tranquilamente ainda. Então, foi essa a jantinha de hoje. Eu tenho pra dar uma dica pra vocês, gente. Pra quem mora aqui no Japão, né? Eu fritei essas linguiças aqui, ó, no óleo. Tá vendo? E olha como esse óleo tá. Porque assim que eu terminei de fritar a linguiça, eu joguei esse produto aqui, ó. Que ele é próprio pra endurecer óleo. Então, se você mora aqui e não conhecia, quiser tirar um print, né? Esse aqui, eu acho que eu comprei nesse home center, na África, tá? Mas nos mercados também tem. E daí eu comprei esse daqui, ó. Assim que você termina de fritar com o óleo ainda quente, você joga aqui. Aí agora eu consigo jogar esse óleo no lixo normal, entendeu? Então, é muito bom isso aqui, ó. Se você mora aqui no Japão, use, por favor. Gente, a comida de hoje é comida de fio de todos. Eu amo essas comidas rápidas. Então, aqui eu tenho frango, coxinha de frango e peito de frango, tá? Eu cortei 20% no peito de frango, né? Rescente um pouco, deveria ter cortado um pouco maior. Aí eu temperei, coloquei cebola, arroz, pimenta, as coisinhas de sempre, né? E um pouquinho de sal. E daí agora que tá refogado, eu vou jogar o arroz aí dentro. Aqui tem duas xícaras e meia, se eu não me engano. E o que eu vou colocar? Eu vou colocar esse caldo aqui, ó, que eu tinha guardado na geladeira. Quando eu cozinho o frango, faço peito de frango, eu guardo o caldo. Eu guardei nessa garrafa de água aqui, tava na geladeira. Eu guardo o caldo pra depois poder usar assim, assim, já, como esse. Porque daí fica mais saboroso. E por isso que eu não coloquei tanto tempero aqui. Porque daí eu tenho esse caldo aqui de frango que tá temperadinho e bem gostoso. Então já vai dar um sabor legal. Mas se você não tiver isso daqui, pode colocar água normal, tá? Depois que eu colocar o arroz e pegar pressão, eu vou deixar por mais 3 minutinhos na pressão e desliga a panela e tá pronto. Ó, gente, eu vou colocar mais ou menos esse tanto de água aqui, tá? Aí agora eu vou tampar. Deu mais ou menos 1 litro, ó. E ainda sobrou. Eu vou... Já falei quanto tem de arroz aqui? Tem 2 copinhos, tá? 2 copinhos assim. Que é o suficiente pra gente jantar agora. Esse prato é um prato legal pra você servir na hora, tá? Não é um prato legal pra requentar. Então, só um pouquinho, meu amor. Já coloquei o tomate aqui, ó. Foi 3 minutinhos mesmo na pressão, viu, gente? Não precisa de mais que isso, ó. E o frango já tá desgrudando do osso, tá vendo? E é o suficiente pra... Saúde! Deus te crie para o bem, amém! Obrigado, Amém. E foi o suficiente pra cozinhar o arroz também. Aí é muito bom. Hum! Ai, que delícia, amém! Gente, a janta de hoje não tem nada, absolutamente nada demais, mas é uma delícia. Eu fiz bisteca de porco. E aqui em casa, toda vez que eu vou fazer bisteca, ignorem a sujeira do fogão, porque precisa de tacar e não faz isso mesmo, né? Eu corto ela assim, em tirinhas, porque daí depois eu acho mais prático, sabe? Você não precisa ficar cortando no prato. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, que quando eu vou fazer bisteca, eu temperá-la com sal, pimenta, limão, vinagre de maçã e mostarda. Toda vez eu coloco mostarda, porque eu acho que dá um sabor diferente, fica muito bom. O que que eu fiz? Temperei, deixei uns 20 minutinhos só temperada, aí eu já vim fritar ela. Coloquei só um pouquinho de óleo na frigideira, fritei. Depois eu joguei uma cebola inteira, fatiada, tá vendo? Essa aqui é a cebola. E por último, eu joguei esses legumes, tem brócolis, couve-flor e cenoura, tá? Tá vendo que já tá fritinha, ó? Eu coloquei aquelas que já vem congelada, eu descongelei, eu deixo... Eu coloco eles assim, ó, na peneirinha, tá vendo que tá até sujo, porque eu tirei daqui. E eu deixo ela descongelando ali, aí depois só joguei aqui e fritei também, ó. E fica uma delícia, comidinha pronta. Hoje a gente vai ter feijão também, eu ainda não esquentei, porque nós não vamos jantar ainda. Como vocês sabem, eu sempre dou uma adiantada aqui, pra depois eu poder tomar banho, talalala. E daí nós vamos ter arroz, feijão e essa carninha aí maravilhosa, tá bom? E é com esse prato gostoso, infelizmente vocês não conseguem sentir o cheiro ainda, né? Quem sabe um dia, que eu vou finalizar esse vídeo. E lembrando, mais uma vez, que não é pra ensinar, é só pra deixar de ideia pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa bastante like e bastante comentário aí pra eu saber, tá ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho